Olá a todos, então hoje a gente vai dar continuidade a esse curso de docker né então vamos falar da aula 3, a aula 3 vai ser instalar servidores né então vamos lá deixa eu mostrar aqui os pontos que a gente vai falar hoje então hoje a gente vai iniciar um container né então lembrando quem já viu as outras aulas né tem explicando tudo como iniciar um container e tal hoje a gente vai mostrar instalar um servidor Apache dentro de um container vai acessar esse Apache utilizando a máquina host e vamos iniciar uma outra máquina né um outro container e também acessar esse servidor Apache qual o objetivo da aula o objetivo da aula é a gente colocar um servidor funcionando dentro de um container e mostrar que ele também é acessado a par tanto pela máquina host como por outros clientes tá e aí depois a gente vai criar uma imagem desse desse container né com o servidor porque aí depois vocês podem utilizar essa imagem para levantar instâncias de containers e aí já tá tudo instalado lá beleza gente então vamos lá bom assim uma coisa aqui né tem a perguntinha do nosso amigo aqui nosso amigo tá perguntando deixa eu botar ele aqui você já usou os servidores no docker né então se vocês já usaram servidores no docker dá um pause aí comenta aí se vocês já usaram o que que tem achado da utilização de servidores no docker beleza então vamos lá então vamos para o próximo iniciar um container então iniciar um container aquela a gente já aprendeu isso em outra aula a gente vai iniciar um container aqui em background tá vamos dar o nome dele de meu web server e vai ser do tipo com a imagem deve tá e depois vamos acessar esse contém então vamos lá vamos acessar aqui então sudo docker run beleza já iniciamos aqui o contêiner já está em background né agora vamos executar esse contêiner beleza já estamos dentro do contêiner e deixa eu ver o que que eu preparei aqui para vocês então beleza já acessamos o contêiner agora vamos instalar o apache né então para instalar o apache a gente vai dar o update vamos utilizar o apt-get nós vamos dar o update e depois vamos vamos instalar o o apt-get então vamos lá vamos para a terminal aqui beleza o update foi feito agora vamos para o próximo passo você concorda beleza terminou a instalação né a nós temos vídeos também aqui sobre o apache né tanto o apache a rodando http como também instalando https no apache tá vou deixar aqui no card também vou colocar na descrição isso é que a gente está só instalando uma parte de forma bem simples mesmo só para a gente mostrar isso na na no docker tá então vamos lá então já instalamos vamos verificar aqui vamos dar um start servidor né então serve-se apache beleza já deu ok aqui já está estartado então a gente pode verificar como a gente está no net estou a gente pode verificar estou verificar aqui a porta 80 né utilizando o comando netstat então a gente observa já está ouvindo aqui então tá tudo tranquilo então agora a gente pode a fazer um teste né deixa eu ver como eu fui preparando aqui então assim que para a gente fazer o teste a gente vai utilizar o navegador por exemplo na máquina real tá o que é importante é importante a gente verificar qual é o ip dessa máquina desse container né então aquele já está dizendo na hora que o apache levantou ele disse aqui qual era o ip se por acaso não viu esse momento em que foi foi mostrado o ip pode dar também um if config e aí vai ver aqui o ip que é o que o container está utilizando então vamos levantar aqui um firefox da máquina host deixa eu ver se está aparecendo beleza e 172 17.0.2 e pronto aqui a gente já está acessando o apache lá do container beleza muito bem deixa eu ver aqui o próximo passo bom agora a gente vai acessar o apache utilizando outro container então vamos vamos acessar de um outro container vamos voltar aqui então vamos sair desse container saindo dele ele continua porque ele está rodando em background e vamos iniciar um outro container aqui então sudo docker run menos it já vou entrar entrar direto no container já para gente fazer o teste tá e esse container a gente vai chamar ele de cliente e vamos utilizar o alpine por ser mais leve beleza já estamos dentro do cliente então aqui a gente pode até dar um if config para ver o ip do cliente o cliente ao final 0.3 então vamos fazer um acesso lá ao servidor lembrando que o servidor final era 0.2 então vamos dar um wget pronto a gente já baixou aqui a página o index html ah Dalbert eu quero ver essa página e realmente você pode dar um catch o index e aí você vê a página lá e aqui a gente tem o início da página beleza vamos lá vamos ver o próximo passo aqui agora a gente vai criar uma imagem docker do seu servidor né então a gente vai utilizar o comit que a gente já viu na aula de criar imagem vou deixar o card aqui então vamos lá vamos usar o comit vamos sair desse contêiner no caso aqui já vai sair do contêiner né e vai desligar a sudo docker commit né a imagem que eu tô querendo o contêiner que eu tô querendo gerar imagem então é meu web server né e o nome da imagem que eu vou dar então aqui a gente poderia dar uma imagem como a gente está utilizando o debian para instalar o apache a gente poderia colocar algo do tipo do tipo debian apache debian apache né seria nossa imagem e aí sei lá image beleza beleza foi gerado vamos ver lá docker imagens e pronto tá aqui a nossa imagem aqui deve apache então a partir dessa imagem eu posso levantar o apache levantar contêiner do apache no momento em que eu quiser momento em que eu desejar ok vamos lá vamos ver aqui o que mais tem bom a comentem aí se gostaram ou se tiver alguma dúvida é na próxima aula e aí eu queria que vocês escolhessem a gente pode colocar tipos de rede docker né então mostrar alguns tipos que existem de formar redes em docker poderíamos ver mais sobre servidores em docker então letra b seria isso e letra c seria transferindo arquivos no docker então comentem aí qual que vocês querem ver na próxima aula sobre docker beleza e a gente fica por aqui um abraço a todos para abordar seus ... authentication ...